Aleluia, Glória a Deus, ao Senhor toda honra, glória e louvor, quantos vieram louvar ao Senhor essa noite, pode dar um brado de Glória a Deus, Glória a Deus, eu vou esperar vocês lá em Alphaville, dia 9 do 8, quem vai para a Vigília, dá um Glória a Deus aí, oh Jesus me dá graça, quantos querem ouvir a palavra do Senhor esta noite, diga amém, Glória a Deus, é sempre bom estar em casa, estava também com saudade da nossa casa, e o Senhor nos deu a honra de estarmos aqui nesta quarta, Evangelho de Jesus escrito por Mateus, capítulo de número 26, Mateus capítulo 26, nós vamos ler a partir do versículo 57, Mateus capítulo 26, a partir do versículo 57, O texto sagrado diz assim, Os que prenderam Jesus, o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei, e os líderes religiosos, Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria, os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estava procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo a morte, mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas, finalmente se apresentaram duas, que se declararam, este homem disse, Sou capaz de destruir o santuário de Deus, e reconstruí-lo em três dias, então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus, Você não vai responder a acusação que estes lhes fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio, Eu vou contar até três, e todos vamos repetir essa frase, Mas Jesus permaneceu em silêncio, vamos fazer bem forte, para não precisarmos repetir novamente, vamos lá, um, dois, três, Mas Jesus permaneceu em silêncio, O sumo sacerdote lhe disse, Exijo que você jure pelo Deus vivo, Se você é o Cristo, filho de Deus, diga-nos, Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus, Mas eu digo a todos vós, Chegará o dia, Em que vereis o filho do homem, Assentado à direita do poderoso, E vindo sobre as nuvens do céu, Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse, Brasfemou, Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir Brasfêmia, o que acham? É réu de morte, responderam eles, Então alguns lhe cuspiram no rosto, Lhe deram murros, Outros lhe deram tapas, E diziam, Profetiza-nos, Cristo, Quem foi que te bateu? E você diz, Amém? Eu queria muito que você olhasse para uns três aí, Lembre, a minha língua é presa, Vocês não esqueceram disso não, né? O que é isso? Diga para uns três aí, Diga, Proteja o seu propósito, Espírito da glóquia, Vem sobre nós nessa quarta-feira, O inimigo não vai tocar no propósito que o Senhor nos deu, Hoje nós vamos fazer, como disse Paulo, Uma coisa fácil, Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, E olhando para as que estão adiante de mim, Eu prossigo para o alvo, Pelo prêmio da soberana vocação, Hoje nós vamos nos levantar, Como um exército de bandeira, E a nossa maior arma, Será a nossa própria resistência, Não importa quantos inimigos, Vierem contra nós, Com o Senhor, Eu vou transpor muralhas, Pelo poder do Senhor, Eu vou vencer exércitos, Vem com a tua glória sobre nós, Em nome de Jesus, Quem diz amém, Amém, Só um pouquinho mais de peso para mim, Alguns meses atrás, Não sei quanto tempo faz, A galeria está comigo aí, Diga glória a Deus, Glória a Deus, Eu estava, Em um lugar, Que eu gosto muito, Que é uma livraria, Eu acho que nesse dia, O pastor Marquinhos, Estava junto comigo, E, Quando nós estávamos, Vendo livros, Como faço, Eu, Fui brincar, Com o pastor Marquinhos, E, Disse que ele fazia parte, De uma posição teológica, Mas, Brincando com ele, O moço, Que fazia parte, Da equipe de vendedor, Ele, Olhou para mim, Eu, O coloquei, Na brincadeira, Com o pastor Marquinhos, Mas, Eu não sabia, Que ele, Fazia parte, Daquela posição teológica, O problema, É que ele se ofendeu, Se ofendeu, Tanto, Que ele, Começou, Querer uma discussão, Comigo, Mas, Eu não percebi, Que ele estava ofendido, Porque ele disse, Você discorda, Dessa posição, Por quê? E, Quando eu pensei, Que seria uma conversa, Saudável, Começou a se tornar, Um debate, Em um dado momento, Ele falava daqui, Eu falava de lá, Quando chegou, Em um momento, Que eu, Parei, E eu pensei, O que que eu estou fazendo, Eu não sei, Quem é ele, Não conheço ele, Eu sou um pastor, Diretor de um instituto, Prego a palavra, Não sou popular, Mas, O senhor tem dado, Um certo nome, As pessoas, Na loja, Parando e olhando, O que que eu estou fazendo? Pedir perdão, Para ele, No momento, Ele queria, Continuar a discussão, Porque, Para ele, Faz sentido, Sempre, Quando alguém, Tem menos, A perder, Do que você, Continuar a discussão, Fará sentido, Para ela, Não, Não para você, Não para você, Porque, Essa é a maneira, De conseguir, O holofote, Que você tem, Como não consegue, O mesmo destaque, Com a unção, Que você tem, Que é conseguir, O teu destaque, Destraindo você, Com discussões, Que você não deveria, Estar entrando, Vocês estão aqui? Eu pedi perdão, Saí, Pedi perdão, Para o outro, Da loja, E quando eu saí, O Espírito Santo, Me disse, Que feio, Se comportando, Em uma posição, De se rebaixar, Onde eu não te coloquei, Que feio, Foi naquele momento, Que eu aprendi, O que é, Que você ganha, Quando você ganhar, Uma discussão, Que não tem nada a ver, Com o seu propósito, O que é, Que você ganha? Hein? Você ganhou, Aquela discussão, Em família, Tá, E ganhou o que mais? Se não pode, Nem em jantar, Na casa, Ganhou aquela discussão, Na empresa, E depois, Foi mandado embora, Ganhou o que? Ganhou aquela discussão, No casamento, Mas, Já quanto tempo faz, Que não dormem juntos? Do que adianta, Ganhar, Uma discussão, Que não vai te levar, A nada, Porque está distante, Do seu propósito, Eu quero ministrar, Nesta quarta-feira, Que o Senhor, O Senhor, Quer nos livrar, De entrar, Em distrações, Que só vão, Dlenar, A nossa energia, E quando a gente, Estiver de frente, Com aquilo, Que fomos chamados, Para fazer, Não temos mais energia, Porque, Gastamos ela, Em coisas, Que não faziam sentido, Eu estou, Ministrando, Em nome do Senhor, Jesus, Que algumas vezes, Fugir, Não é um ato, De covardia, É um ato, De coragem, Para quem sabe, De fato, O propósito, Que deseja viver, Vocês não deram glória, Porque não entenderam, Vamos de novo, Fugir, Não é um ato, De covardia, Algumas vezes, Será um ato, De coragem, Quando você, Está, Com clareza, De propósito, Para o que você, Quer viver, Você vai chamar, José, De covarde, Quando ele fugiu, Da mulher, De potifar, É corajoso, O suficiente, Para mesmo, Correndo risco, E mais interessante, Do que isso, Ele não apenas, Fugiu da mulher, Ele voltou, Para dar satisfação, Porque como que ele foi pego, Eu estou ministrando, Que quando você, Está alinhado, Ao seu propósito, Você começa, A fugir, De situações, Que algumas vezes, Para quem está, Do lado de fora, Se você, Ficar preocupado, Com o que vão pensar, Naquele momento, Você pode, Entrar em discussões, Que não fazem parte, De quem você é, Você pode, Entrar em brigas, Que não fazem parte, Do que você é, Você pode, Entrar em agendas, Que não fazem parte, Do que Deus, Te chamou para ser, E o Senhor, Está mandando eu te dizer, Se você não tiver, Clareza de propósito, Você vai estar lutando, Lutas erradas, Em horários errados, Em lugares errados, E está perdendo tempo, Em viver, O que eu te chamei, Para viver, A primeira coisa, Que você precisa ter, É clareza de propósito, Repete comigo, Diga clareza de propósito, Clareza de propósito, Se você tiver, Clareza de propósito, Algumas coisas, Vão acontecer, Primeiro, Diga comigo, Quem tem, Clareza de propósito, Clareza de propósito, Fica nítido, No semblante, Lucas capítulo 9, Versículo 53, Está escrito assim, Mas os samaritanos, Não receberam Jesus, Porque se notava, Porquê? Se notava, Que ele ia, Tem o texto de novo, Porque se notava, Que ele ia, Eu queria uma igreja, Falando comigo, Vamos lá, Porque se notava, Que ele ia, Se notava, Nas versões, Mais antigas, Não está escrito, Que se notava, Estava escrito, Porque o seu aspecto, Era, Entendeu ou não? Quem entendeu, Diga amém, O que isso significa? Aspecto, Fala de que? De que? De que? Quem olha, Para ele, Conseguia ver, Para onde ele, Estava indo, Não pelo que ele, Falava, Pelo semblante, Dele, Quem olha, Para o teu semblante, Consegue perceber, O que? Oh, Vocês não estão aqui, Quem olha, Para o teu semblante, As seis da manhã, Quando você vai trabalhar, Consegue perceber o que? Alguém escravo, Da própria rotina, Ih, Vocês não vão falar, Comigo hoje, Alguém cansado, De fazer a mesma coisa, E mesmo assim, Não decide fazer, Algo novo? Alguém que reclama, Da mesma situação, Mas não tem coragem, De tomar uma atitude nova? Ou alguém que se levanta, Dizendo, Eu sei que pode estar difícil, Mas eu sei quem eu sou, Eu sei para onde eu estou indo, Eu sei o que eu vou fazer, Eu sei o que eu decido viver, Acho que vocês não me ouviram, Eu quero pregar para alguém, Que hoje vai sair daqui, Com um rosto diferente, Alguém vai olhar para você, O que é que aconteceu? E você vai dizer, É porque agora, Quem olhar para mim, Vai ver, Clareza de propósito, Fica nítido, Acho que vocês não me ouviram, Pastor Rafa, Os samaritanos, Não receberam Jesus, Não quiseram, Que ele ficasse em São Maria, Não pelo que ele falou, Não porque sabiam da agenda dele, É porque quando olhavam para ele, Via algo nítido na face dele, Via algo claro no semblante dele, Estava visível no rosto dele, Eu quero pregar para uma igreja, Que tem que enclocar, Um semblante desanimado, Nós dizemos que somos geração eleita, Com um semblante triste, Nós dizemos que somos sacerdócio real, Com um semblante murmurador, Pois pode estar chovendo canivete, O meu semblante será de propósito, Eu sei em quem eu tenho crido, Queria alguém comigo aqui, Eu quero que você olhe para alguém, E diga, Mude o teu semblante hoje, Diga, Mude o teu semblante hoje, Diga, Coloque semblante de alguém decidido, Coloque o aspecto de alguém decidido, A Bíblia diz, Que quando o sacerdote ali, E disse para Ana, Que Ana recebeu a oração, Que ela pediu, O texto disse, E o semblante dela, Não era mais o mesmo, Não era mais o semblante de escério, Era o semblante de alguém, Que estava prestes a gerar, O maior profeta de Israel, Eu queria alguém comigo, Eu não sei você, Mas eu vou sair daqui hoje, Com o semblante de alguém, Que está gerando algo em Deus, Irabau-xandei, Segundo, Diga comigo, Diga quem tem clareza de propósito, Não faz, Paradas desnecessárias, Vocês não estão aqui comigo, Se você tem clareza de propósito, Se você sabe, Onde quer ir, Onde quer chegar, Onde Deus está te levando, Você não se sentirá culpado, Em rejeitar alguns convites, Se você ficar preocupado demais, Com o que o outro leve para o lado pessoal, Então você vai ficar vivendo, Da agenda dos outros, A vida inteira, Ah, vocês não deram glória agora, Mas se eu não for lá, Fulano não vai gostar, Se eu faltar, Fulano não vai mais falar comigo, Então fica vivendo, O propósito do fulano, A agenda do ciclano, Mas não reclame, Dizendo que Deus não faz algo, Na tua vida, Porque como que você, Quer viver a agenda de Deus, Se ao tempo todo, Você deixa a agenda de Deus de lado, Para viver a agenda dos outros, Vocês não vão dar glória hoje, Será muito comum, Que algumas vezes, Você não consiga estar, Em alguns ambientes, Não é porque não gostem, Não é porque não quer, Porque há um propósito, Específico, E algumas vezes, É uma maneira, De se proteger, E proteger o próprio propósito, Não fazer, Paradas desnecessárias, Eu estou pregando, Para alguém, Que porque está tentando, Agredar todo mundo, Estar fazendo, Paradas desnecessárias, E é por isso, Que a sua vida, Sempre está atlasada, Os estudos atlasados, O devocional atlasado, O casamento atlasado, As finanças atlasadas, Em nome do Senhor Jesus, Receba, Foco, Receba, Clareza de propósito, E pare, De fazer, Paradas desnecessárias, Eu não quero saber, Qual é o nível, Do ambiente, Que estão me preparando, Se vai atlasar, O meu propósito, Posso resolver, Depois, Posso pregar um pouco, Sobre isso, Posso pregar um pouco, Sobre isso, A Bíblia diz, Que Josué, Precisava vencer, Cinco reis, Quantos reis? Vocês vieram para o culto, Quantos reis? Mas, Era muitos inimigos, Para pouco tempo, Então Josué, Faz uma oração, Maldaciosa, E diz, Senhor, Faça com que a lua, Fique de um canto, Que o sol, Fique do outro, Que eles não se movimentem, Lógico, Josué, Não entendia, O tanto de ciência, Para entender, Que ele não está pedindo, Para Deus, Parar sol e lua, Ele está pedindo, Para Deus, Parar toda movimentação, Da terra, Vocês não estão comigo aqui, Oh, Eu queria alguém agora, E Deus, Ouviu, O pedido, De Josué, Agora recebo, Que eu estou ministrando, Dar mais tempo, Deus fez, Administrar o tempo, É com Josué, A Bíblia, A Bíblia diz, Que quando, Os cinco reis, Perceberam, Que não tinha como, Enfrentar Josué, Eles entraram, Dentro de uma caverna, Chegaram para Josué, E disseram, Os cinco reis, Estão ali, E eu pensei, Pastor Afer, Que Josué, Entlaria e venceria, Os cinco reis, Mas se ele faz isso, Pastor Marcelo, Ele simplesmente, Perde a oportunidade, De desbaratar, E vencer os exércitos, E conquistar território, Então o que é, Que ele faz? Ele vai, Administrar o problema, Eu não preciso, Resolver os cinco reis, Agora, Peguem uma pedla, Rolem na caverna, Fiquem dois guardas aqui, Esse problema, Eu resolvo depois, Vamos vencer os exércitos, Ou não me entenderam, Dona Eliane, Eu vou dizer de novo, Existem coisas, Que se você, For dar atenção agora, Outras estão escapando, E você não vai conseguir, Conquistá-las, Existem coisas, Que você não precisa, Resolver agora, Então, Pegue uma pedla, Role a pedla, Deixe de vigia, Porque depois, Você volta, Para resolver, De uma vez, Por todas, Eu queria alguém, Comigo aqui, Eu estou ministrando, Que existem coisas, Na sua vida, Que você não precisa, Resolver, Que você poderia, Deixar outros, Resolvendo, Que você poderia, Deixar para outro, Tempo, Mas você está, Tentando resolver, Tudo, E na tentativa, De resolver tudo, Não está conquistando, Os territórios, Que Deus te colocou, Eu vim, Liberar, Uma palavra, Sobre a tua vida, E a palavra é, Pare de tentar, Resolver, Situações, Que vão se desenrolar, Sozinha, Nessa batalha, Não tereis, Que pelejar, Paraí, Fedes, O livramento, Do Senhor, Eu vim pregar, Para alguém aqui, Em nome de Jesus, Que esta noite, Vai parar, De ficar lutando, Com tanto inimigo, E vai entender, O que Jesus disse, Marta, Marta, Uma coisa, Só é necessária, Se você, Seguir a minha direção, O restante, Eu farei acontecer, Mas não faça, Paradas, Desnecessárias, Terceiro, Diga comigo, Quem tem clareza, De propósito, Tem sobre si, Uma promessa, De paz, Que vem de Deus, Olhe para alguém, Uma única pessoa, Com um sorriso, Diga, Se você estiver definido, Em seu propósito, Deus te encherá, De paz, Oh, Vocês não estão aqui, Isaías 26, 3, Está repreendido isso, Isaías 26, 3, Está escrito assim, Tu guardarás, Em perfeita, Em perfeita, Paz, Em perfeita, Aquele, Cujo, Propósito, Está firme, Porque, Ele, Confia, Em ti, Muita gente, Pouca voz, Então, Vou de novo, Tu guardarás, Em perfeita, Paz, Oh, Você não me ouviu, Comecei, Comecei, Me mover, Na direção, Que Deus mandou, Tudo começou, Dar errado, Mas, Parece que, Eu não estou, Em desespero, Oh, Você não, Não me ouviu, Está firme, No propósito, É com você, Te encher, De paz, É comigo, Você não me ouviu, Você não me ouviu, Você não me ouviu, A ideia do texto é, Pastor Marquinhos, Deus guardará, E tu guardarás, Em perfeita, Paz, Não me ouviu, Ele vai te guardar, Ele vai te colocar, Numa redoma, De paz, O que significa, É que vai vir, Dardo de um lado, Vai vir, Problema de outro, Vai vir, Notícia do outro lado, Mas, Porque você está firme, No propósito, Foi Deus, Quem me colocou, Foi Deus, Quem close, Foi Deus, Quem falou, Foi Deus, Quem orientou, Foi Deus, Quem disse, Ou seja, Eu creio, Que isso é obra dele, Então, Qualquer problema, Que vier, Problema dele, Vai cair, Mil de um lado, Dez mil, De outro lado, O laço, Vai se quebrar, Mas, Eu não vou perder, A minha paz, Eu quero muito, Que você olhe, Para alguém, E diga, Pare de perder, Sua paz, Pare de perder, Sua paz, Pare de perder, Sua paz, Você está convicto, Que Deus te chamou, Você está convicto, Que foi Ele, Que te chamou, Então, Pare de perder, Sua paz, Alguém está comigo aqui, Você está convicto, Que quem te deu, Essa unção, Foi Ele, Você está convicto, Que quem te chamou, Foi Ele, Você está convicto, Que quem luta, Tua batalha, É Ele, Então, Vá dormir, Em paz, Se Deus tem tempo, Para cuidar, De passarinho, Se Deus tem tempo, Para cuidar, De árvore, Ele vai cuidar, De você, Também, Paz, 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 Levante as mãos, Paz, O maior barulho, De adoração, Paz, 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 Receba a paz, Para entrar naquela casa, Receba a paz, Para entrar naquele emprego, Receba a paz, Para entrar naquele carro, Receba a paz, Para entrar naquele escritório, Tem alguém comigo, Eu estou sozinho aqui, Receba a paz, Receba a paz, Receba a paz, Receba a paz, Eu estou ministrando, Até alguém receber, Haverá tanta paz, Em ti, Haverá tanta paz, No teu coração, Que quem estiver, Ao teu lado, Vai dizer, Ah, Você está entendendo, O que está acontecendo, E você dirá, Assim, Mas nenhum inimigo, Se levantaria, Se o meu Deus, Não permitisse, E como a guerra, É dele, A glória, Da última casa, Sempre é maior, Que a da primeira, Paz, Quanto custa, A sua paz, Você pode me ajudar, Por lá, Pergunte para alguém, Pergunte aí, Diga, Quanto custa a sua paz, Diga assim comigo, Quem tem, Clareza de propósito, Mais forte, Por favor, Diga, Quem tem, Clareza de propósito, Se mantém focado, Em cenários, Barulentos, Me permita, A galeria, Descer só um pouquinho, O meu texto, De hoje, Eu não prestei, Atenção, Que é um cenário, Barulento, O cenário, Da paixão, É extremamente, Barulento, Uma multidão, De sacerdotes, E soldados, Invadindo o jardim, Só para prender, Um único homem, É muito barulho, Alguém sacando, A espada, Para tentar, Defender Jesus, Uns fogem, Ele é preso, Levado para a casa, De Anás, De Anás, Depois levado para a casa, De Caifás, Uma multidão, Que se preparava, Para a Páscoa, É muito barulho, Se manter focado, No seu propósito, Em um cenário, De barulho, É um desafio, Porque esses barulhos, Não podem, Confundir, A frequência, Do seu propósito, Seria como, Você, Está caminhando, E não deixando, Com que, Toda aquela, Trilha sonora, Te influencie, Qual é o barulho, Que está fazendo, Você, Ter um comportamento, Irritado, E irritante, E te impedindo, De perceber, Que tudo isso, Faz parte, Do propósito, Que você, Decidiu viver, Acho que vocês, Não me ouviram, Se queres, Uma vida calma, Não tivesse, Se envolvido, Com nada, Ficasse, Na carpintaria, De Nazaré, Oh, Vocês, Não me ouviram, Não quer, Ninguém, Te mandando mensagem, Não tivesse, Aceitado nada, Ficasse, Na carpintaria, De Nazaré, Mas você, Aceitou, Então, Você tem, Que entender, Que eles, Não podem, Ter o, Privilégio, De atrapalhar, O propósito, No teu coração, Porque, Nenhum, Barulho, Do lado de fora, Pode ser, Maior, Do que a voz, Que está aqui, Dentro de você, Quem tem, Clareza de propósito, Também tem, Que aprender, A lidar, Eu já vou, Entrar na mensagem, Quem tem, Clareza de propósito, Também tem, Que aprender, A lidar, Com uma, Mais uma, Outra situação, Qual é? Ai, Meu Deus, Com, O abandono, Os discípulos, E Mateus, Vai focar, Inclusive, Pedro, Porque, Porque ele, Ele é o objeto, Da negação, Acho que vocês, Não me ouvem, O que mais, Me chama a atenção, É que, Em todo esse barulho, Nenhum, Dos evangelistas, Foca, Na questão, Emocional, De Jesus, E por que não? Porque o emocional, Dele foi resolvido, Antes, Dos guardas, Chegarem, Você não resolve, O seu emocional, No meio da multidão, Eles não suportariam, Ver os seus desabafos, Emocional, Se resolve, No quarto fechado, Só Deus entende você, Como você é, Porque você, Não tem tempo, De quarto fechado, Você explode, No meio da multidão, Se você, Tivesse tempo, De quarto fechado, Você transferia, Gotas de sangue, No jardim, Você gritaria, No jardim, Mas diante da multidão, É o semblante, De propósito, Ah, Eu queria alguém, Comigo aqui, Eu não vou dar, O privilégio, Dos meus inimigos, Ver, As dificuldades, Que eu tenho, Porque elas, Quem vai conhecer, Ao meu pai, Eu queria alguém, Comigo, Tem alguém que recebe, Que eu estou ministrando, Sabe, Porque todo mundo, Vê o seu lado, Explosivo, Porque isso indica, Que você está, Fugindo da oração, E quando você, Foge do jardim, Então você, Não terá, Emocional, Equilibrado, Para lidar, Com situações, Que fará, Parte do propósito, Eu acho, Que você, Não me ouviu, Receba o que, Eu estou ministrando, A rejeição, Faz parte, Do propósito, E se você, Não entender, Que ela, Faz parte, Do propósito, Você levará, Ela, Para o lado, Pessoal, É por isso, Que você, Precisa entender, Que viver, A palavra de Deus, Não é só, Querer as bênçãos, Dessa palavra, Vocês não ouviram isso, Eu vou pregar, Até alguém receber, Você gosta, Quando eu falo, Não é? Você gosta, Quando eu digo, Aquele que habita, No esconderijo do Altíssimo, A sombra do Onipotente, Se guardará, Você só não gosta, Quando eu digo, Que a Bíblia, Também diz, Que o meu inimigo, Feriu o meu calcanhar, É aquele que sentava, Na mesa comigo, Você gosta, Quando eu digo, O Senhor é meu pastor, E nada me faltará, Mas você não gosta, Quando eu digo, Se passares, Pelo vale da sombra da morte, Tu estarás comigo, Eu tenho uma geração, De crente, Que só quer viver, As bênçãos da palavra, E não os processos, Da palavra, Eu não vejo, Jesus preocupado, Com os processos, Porque ele sabe, Que tudo que ele está vivendo, É o propósito, Pelo qual ele acabou, De aceitar no jardim, Eu queria alguém comigo aqui, Ele não tem medo, De ver os discípulos fugindo, Porque na verdade, O que parece ser problema, É cumprimento de palavra, Zacarias, Capítulo 13, Verso 7, Diz, Ferirá o pastor, E despessará as ovelhas, É natural, Que eles fujam, Mas o que é tragédia, Para mim, É cumprimento de palavra, Eu vou caminhar, Eu vou caminhar, Olhe para alguém e diga, O que para o inimigo é tragédia, Diga para mim, É cumprimento, Diga para mim, Eu estou vivendo a promessa, Não bate na mão de uns três, Diga, Eu estou vivendo a promessa, Eu estou vivendo a promessa, Ninguém quer, Mas eu estou vivendo a promessa, A porta se fechou, Mas eu estou vivendo a promessa, Tudo parece que se perdeu, Mas eu estou vivendo a promessa, Você só consegue ver a quinta, Mas no domingo pela manhã, Você vai ver, O que eu já estou vivendo agora, Me ajude a pregar, vai, Eu preciso começar a mensagem, A galeria está comigo aí, Me ajude a pregar, Me ajude a pregar, Só se você puder e quiser, Se você puder e quiser, Sai do seu lugar, Bate na mão de uns cinco, Diga, Não parece, Mas eu estou vivendo o meu propósito, Diga, Não parece, Mas eu estou vivendo o meu propósito, Não parece, Mas eu estou vivendo o meu propósito, Não parece, Mas eu estou vivendo o meu propósito, Não parece, Mas eu estou vivendo o meu propósito, Não parece, Mas eu estou vivendo o meu propósito, Não parece, Mas eu estou vivendo o meu propósito, Daqui a pouco tudo se acheita, Daqui a pouco tudo se coloca no lugar, Daqui a pouco o quebra-cabeça se encontra, eu comecei o versículo, mas eu não terminei pastor Luciano o versículo diz, pastor Rafael que eu ferirei o pastor dispersará as ovelhas mas o Senhor vou ver a mão para os pequeninos, ele está mandando te dizer, se você continuar aqueles que fugiram olha aí o clasendo de volta olha aí o clasendo de volta olha aí o clasendo de volta era para alguém dar o maior prato de glória eu estou ministrando não pare por a fé tua casa vai voltar tua família vai voltar alguém pode fazer alguma coisa sai dessa cadeira faz alguma coisa agora e abandonou abandona abandona ai abandona 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 Levante as mãos em adoração por um momento Levante as mãos em adoração por um momento Toca o amor de vocês Sabe, olha para mim Eu vou entrar na mensagem agora Você tem que estar muito bem emocionalmente Você tem que estar bem de propósito para dizer Tu és fiel Eu não estou vendo o amanhã Mas tu és fiel Nada está fazendo sentido Mas tu és fiel A minha alma descansa em ti Tu és fiel Gritam com você de um lado Gritam com você do outro Mas não conseguem te arrancar do sério Porque eu estou olhando para o sol da justiça Tempestade assusta galinha Tempestade assusta cachorro Tempestade não assusta águia A águia olha para a tempestade e diz É para cima de você que eu vou Eu queria saber quantas águias eu tenho aqui Hoje é o dia que eu vou na direção da tempestade Diga assim comigo Diga assim comigo Diga para proteger O meu propósito Eu preciso Aprender A me comportar Diante De uma mentalidade mesquinha Pode se sentar Está com o texto de hoje? Jesus é levado Para ser julgado Eu não disse uma mentalidade pequena Quando o senhor estava me dando a mensagem Eu falei com o piso Eu falei pai Mentalidade pequena ou mesquinha? Ele disse São sentidos diferentes O que é que você quer falar? Eu falei Mentalidade de pessoas Que não estão focadas no propósito Porque já perderam eles Estão focados nas propostas Não conseguem olhar O propósito Só o esquema Eu estou dizendo que Anais e Caifás Os dois sumos sacerdotes Pastor Chiquinho Nosso professor de instituto A aula de vida devocional Pastor Chiquinho Vai estar dando aula Comportamentos de mentalidade mesquinha Quem está me ouvindo Diga amém Você tem o texto aí Mateus 26,57 Eu já vou começar A encerrar Primeiro O texto diz que Prenderam Jesus E o levaram onde? Levaram onde? Onde? Mas levaram onde? Onde? Casa Na casa Na casa De Caifás É isso mesmo que eu li? É sério Vão reunir O Sinédlio Que é o poder De julgamento E vão fazer Um julgamento A noite O que não se podia Em Israel E vão fazer O julgamento Dentro da Casa De Caifás Vocês não estão comigo aqui Vamos de novo Não se faz O julgamento Em uma casa Não Não E por que faz? Porque não é um julgamento É uma farsa Não entenderam Marcos capítulo 14 Versículo 1 Vai dizer Que dois dias Antes da Páscoa Eles já tinham decidido Prender Jesus E matá-lo Eles não querem Um julgamento Eles querem Uma montagem Você vai continuar Dando resposta Por cenário Que estão montando? Não me ouviram Não me ouviram Mentalidade mesquinha Faz da casa Tribunal Não me ouviram Diga assim comigo A minha casa Não será um tribunal Você ouviu o que você acabou de dizer? Então naquela mesa de jantar Não vai mais se falar de ninguém Você está ouvindo? Você não vai da glória agora? Naquela mesa do café da manhã Nenhum nome mais será citado Você está ouvindo? Eu vou ministrar Até alguém receber É mentalidade mesquinha Que faz da casa Tribunal Minha casa não é um tribunal E a minha mesa Não é lugar de julgamento A minha e a tua casa Será um altar Ao Deus Todo-Poderoso Acho que vocês não estão aqui Um julgamento na casa de Caifás Eu estou pregando até alguém receber Olha o problema que ele está trazendo Para a casa dele Olha o problema que ele está trazendo Para os filhos dele Olha o problema que ele está trazendo Para o lar dele Pare de trazer julgamentos Que vão afetar teu casamento Vão afetar a tua casa Vão afetar a tua família A tua casa não pode ser Esse ambiente jurídico A tua casa tem que ser Um ambiente de graça Não apenas isso Não apenas isso Mentalidade mesquinha Não apenas faz da casa julgamento Mentalidade mesquinha Está criando confusão Quando deveria celebrar Não me ouviram Que data era? Páscoa Que data era? Que data era? Era a data de Páscoa E eles estão fazendo julgamento Ou vocês não me ouviram? Vocês não me ouviram Eu vou dizer de novo Data de Páscoa E fazendo julgamento Se você ler o texto com atenção É até uma discussão entre os teólogos Se eles foram Se deu tempo De eles conseguirem Celebrar a Páscoa Eu estou ministrando De pessoas Que estão iguaizinhas O irmão mais velho Do filho pródigo Não me ouviram Não me ouviram Não é interessante Que quando Jesus contou A parábola do filho pródigo O irmão mais velho Era de fatos religiosos Vocês não me ouviram Vocês não me ouviram E eles estavam se comportando Igualzinho o irmão mais velho Como? Eles não celebram a festa Eles ficam discutindo Eu queria alguém comigo aqui Eu estou pregando Que com o passar do tempo Se algumas coisas Não saem do jeito Que nós queríamos Nós perdemos De celebrar o momento Para ficar discutindo Situações que não saíram Conforme nós queríamos Eu não sei Se você recebe O que eu estou ministrando Mas uma coisa Que o Senhor Quer que nós aprendemos É hoje Eu não vou perder O meu momento E eu não vou perder De celebrar Só porque Algumas coisas Saíram do meu controle Porque se saíram Do meu controle Estão no controle De Deus Eu não vou perder O meu momento Eu queria alguém Comigo aqui Você pode olhar Para uma pessoa Diga até quando Nós vamos ficar brigando Quando deveríamos Estar celebrando Eu queria alguém Comigo aqui Eu queria alguém Comigo aqui Alguém recebe O que eu estou pregando Agora Alguém recebe O que eu estou pregando Agora Deus está arrancando Mentalidade mesquinha Agora Eu queria alguém Comigo aqui Não foi o carro Que você queria Mas celebre Já é alguma coisa Eu queria alguém agora Não é a porta Que você imaginou Mas já é alguma coisa Celebre agora Não é o apartamento Dos sonhos Mas você já não está Onde estava Ou quer voltar Para aquela prova Celebre agora Não é o salário Que você queria Mas já está resolvendo Celebre agora Eu queria alguém comigo Não tem tanta agenda Não tem tanta agenda Como você pensava Mas já estão te vendo Celebre agora Eu queria alguém Comigo aqui Você está reclamando Quando nem consegue Perceber Que está vivendo Que muita gente Está orando Para viver Eu vim nessa quarta-feira Para convidar A pura fé Ou vai ficar Resolvendo coisas pequenas Ou eu vou celebrar O cordeiro morreu Faraó foi afogado Nas águas do mar vermelho Tem mais alguém Que vai celebrar Continua Eu já vou encerrar Vem comigo De repente Quem me ouve Diga amém Amém Desculpa esse espírito De voo Vem comigo Que eu sei para onde eu estou indo Quem me ouve Diga amém Amém Olhe para alguém Diga proteja o seu propósito Começam trazer testemunhas Vocês não me ouviram Tem o texto aí Versículo de número 59 Está escrito aí Olha lá Procurando um depoimento Um 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 Verso 60 Verso 60 Nada encontraram Quantas falsas testemunhas Vocês estão comigo? Quantas falsas testemunhas? Adiantou? Não me ouviram Vocês não estão aqui Então vamos de novo Eu fiquei tão focado Com o que estava acontecendo Que não percebi O que Essa situação Me revelava O que? Todo Sinédlio Toda uma Movimentação Um monte de gente Perdendo a oportunidade De descansar Para celebrar a Páscoa Para poder tentar Condenar um homem Não me ouviram Vocês estão me ouvindo? Diga assim comigo De um simples carpinteiro De um simples carpinteiro Para procurado Para procurado De todo sinédlio De todo sinédlio Vocês não me ouviram Então O Espírito Pastor Marquinhos Vai abaixar em mim E eu vou Falar uma frase agora O nível Do ataque Revela O quão Perto Você está Do propósito Pastor apertou Eu acho que você está Na linha de chegada Pastor O inferno inteiro Se levantou Eu acho que você já está Na porta do propósito Pastor Começou a ficar Mais difícil Eu acho que você já está Chegando lá Pastor Eu acho que começou A ficar muito estranho Quebra isso Quebra aquilo É carro que quebra É micro-ondas que quebra É fofoca dali É problema de lá O que é que está acontecendo? Quanto mais perto você está Mais o ataque aumenta Para ver se você desiste Mas não sou eu Que vou desistir É eles que vão ter Que se cansar Eu queria alguém Comigo agora Pastor Rafa Não percebi Uma outra coisa Pastor Alu Sabe o que? Sabe o que? Sabe o que? É que o inimigo Não se levantará Com tanta fúria Se você não tivesse Tanta unção assim Eles não tem medo Do teu carro Eles não tem medo Da tua casa Eles não tem medo Da tua roupa O que incomoda É que quando você Abra a boca Mortos ressuscitam Quando você estende a mão Milagres acontecem Eles não estão brigando Com você Eles estão brigando Com o clausão Que está na tua vida Mas eu vim liberar Uma palavra No lugar Da tua vergonha Eu te darei Eu te darei Dupla Dupla Se você não der glória Agora eu vou embora É uma questão matemática É uma questão matemática É uma questão matemática No lugar da vergonha Te darei dupla honra Se o inimigo Dê duas vergonhas Eu te dou quatro honra Se o inimigo Dê quatro vergonhas Eu te dou oito honra Se o inimigo Dê dezesseis vergonhas Eu te dou trinta e duas honra Então Deus diz Deixa ele aumentar a vergonha Que eu vou aumentando a honra Mirabador Bate na mão de alguém Diga Quanto mais envergonhado Mais honrado Quanto mais atacado Mais honrado Eu queria alguém Para receber agora É você que decide Ou fica preocupado Com o processo Ou já visualiza O teu propósito Vocês me deixam pregar mais um pouco Eu acho que vou voltar só em outubro mesmo Como proteger o propósito Quem me ouve diga amém Eu vou falar apenas um E eu encerro Como proteger o propósito Escolhe uma única pessoa Dê um sorrisão E diga assim Aprenda a fazer silêncio Diga assim comigo Se eu Orar no jardim Então vou conseguir Ficar em silêncio Na casa de Caifás Vocês não me ouviram Vocês não me ouviram Quem é justificado Diante de Deus Não dá justificativas Diante dos homens Vocês vieram para o culto Vocês não me ouvem Vocês não me ouvem Então receba O texto diz que começou Acusações E as acusações São falsas São o que? Receba o que eu estou pregando agora Se Jesus responder Vai adiantar? Não Não? Porque eles querem ouvir Jesus? Eles sabem Que o que eles estão falando É verdade ou mentira? Eles sabem? Então por que você continua Respondendo a essa gente? Você não me ouviu Se você não tem clareza De propósito Você vai perder energia Respondendo Quem não está interessado Em te ouvir Só em te distrair Vocês não estão me ouvindo Eles não tem uma cruz Para carregar Jesus tem Poupa energia Eles não tem uma coroa De espinho Para ter na cabeça Jesus tem Poupa energia Eles não tem um mundo Para salvar Jesus tem Poupa energia Eles não tem perdão Para liberar Jesus tem Poupa energia Eles não tem uma mãe Para dar o destino Jesus tem Poupa energia Vocês não estão comigo Eles não terão que enfrentar Pilatos Jesus sim Poupa energia Eles não terão que enfrentar Herodes Jesus sim Vocês perderam oportunidade De dar o maior Prado de glória Porque você começa a perceber Que de qualquer modo Ou de outro Você vai estar Onde Deus quer Que você esteja Da carpintaria Para diante Do governador De Jerusalém Da carpintaria Para diante Do rei Herodes Você não me ouviu Nem que seja Para tentar zombar Vão ter que te colocar Na frente deles Eu queria alguém Comigo aqui O Ramando Rochendekei E Ramando Rochanda Ramando Rochendekei Porque quem define O que você é É a unção de Deus Que está em ti Eu queria alguém Comigo aqui Eu quero muito Que você olhe Para alguém E diga Olhe para alguém E diga Lembre das responsabilidades Que Deus te deu Diga para alguém Diga para alguém Lembre das responsabilidades Que Deus te deu Diga lembre do que Deus Te colocou para fazer Diga lembre Lembre Pergunte para alguém Diga você consegue lembrar Diga você consegue lembrar Diga fale agora O que Deus te deu para fazer Eu vou falar Eu vou falar Sou pastor de uma igreja Tenho uma esposa Tenho um filho Sou pai Diretor do instituto Dou aula Tenho que pregar Eu não posso Gastar energia Com fofoca Eu não posso Gastar energia Respondendo em Whatsapp E Instagram Eu queria 10 comigo agora Eu não posso Gastar energia Com problemas de bebê Tem alguém comigo Eu estou sozinho aqui Eu quero muito Que você olhe para alguém E diga Hoje O silêncio vai ser A minha maior arma Diga para alguém Diga para alguém Diga para alguém Você não precisa Responder Quem Deus não te chamou Para ficar respondendo Eu não sei se você entende O que eu estou pregando Mas você precisa De energia Tem algo novo Chegando aí Tem uma cruz aí Tem um propósito aí Eu queria alguém Para receber o que eu estou pregando Eu vou pregar Pastora Vanessa Até alguém receber Eu não posso Gastar energia Tenho um ministério Para liderar Tenho uma porta Para se abrir Tenho demônios Para vencer Eu queria alguém Para receber o que eu estou Pregando agora É o fim Nessa quarta-feira Liberar uma palavra Sobre a pura fé O família Ou melhor dizendo Olha aí A pura fé Pai Cambu E a palavra é essa Todo demônio Que se levantou Ele vai ter Que ser Destruído Agora 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 É agora que eu quero ver Em pé como você está É agora que eu quero ver Irã mandou Como que você protege O seu propósito Silêncio Acho que você não me ouviu Qual é a raiva Ele não fala nada Ele está aqui Sabe por quê? Porque faz parte do plano Estão mentindo Faz parte do plano Estão te atacando Faz parte do plano Se levantaram Faz parte do plano Estão dizendo em verdades Faz parte do plano Mas receba o que eu estou pregando O teu silêncio Irrita eles Como eles não suportam O teu silêncio Eles vão querer Te fazer falar Se a primeira arma É silêncio A segunda arma Para proteger o propósito Diga comigo Coragem Coragem E sabe por que coragem? Fechei a Bíblia Outro dia eu continuo Tem o texto aí O versículo O versículo seguinte diz Que Jesus Versículo 62 Quando 63 Quando Caifás diz Eu juro em nome de Deus Diga-nos Você é o Messias Mas ele está perguntando O Messias político E já que ele jura Em nome de Deus Ele precisa Pastora Épica Responder Porque agora não é mais Diante de Caifás Agora é diante Do seu pai Ele não está respondendo Para Caifás Ele está respondendo Diante do pai Olhe para mim Olhe para mim Mas a resposta Que ele vai dar Vai fazer o inferno Se quebrar Vocês não me ouviram Por causa dessa resposta Ele vai apanhar Ele vai tomar tapas Me ouça Ele poderia Ter ficado sem isso Era só não responder Você tem que ter coragem Para assumir o propósito Na frente dos adversários Você tem que ter coragem Para dizer Ainda que vocês Não acreditem Foi para isso Que ele me chamou Foi para isso Que ele me escolheu E eu consigo Ver O que vai ser Nos meus próximos anos Vocês não me ouviram O texto diz Que Jesus olhou para ele E disse Você disse Se vocês não derem glória Eu vou embora Porém eu vos digo Vai chegar o dia Vocês não me ouviram E ele conseguiu No momento de pressão Levá-los pela imaginação Do presente da paixão Para o futuro da glória Vocês conseguem me ver preso Vou fazer vocês me ver no plano Não me ouviram Não me ouviram Não me ouviram Não me ouviram Tem que ter coragem Olhe para mim Eu estou pregando Para alguém Eu estou pregando Para alguém Que o inferno Parou de se quebrar Na sua vida Porque você se omitiu Você se omitiu Você ficou com medo Mas vamos falar mais Vai piorar mais Então continue escondendo Quem Deus te chamou Para ser Continue calado Omitindo Covarde Eu não sei Para quem eu estou ministrando Mas hoje Você tem uma opção Qual é a opção Chega de esconder Quem Deus me chamou Para ser Chega de esconder O que Deus colocou em mim Eu queria alguém comigo Eu queria corajosos Hoje Para dizer Chega O inferno inteiro Pode se quebrar Pode vir O ataque que vier Mas eu não vou Mais esconder Quem Deus Me chamou Para ser Hoje é o meu dia Que eu aceito O meu propósito E eu sei Que o que eu estou Vivendo agora É apenas Parte do processo Eu já vi O meu futuro E lá Eu estou bem melhor Do que agora Calma Jesus diz Está chegando o dia E vocês Verão o filho do homem Sentado A destra Do poderoso Vocês não estão me ouvindo Pastor Afer Tem que estar muito bem Convicto De quem é Você não está me ouvindo Ele conseguiu Visualizar O futuro No meio Da sua Pior Tragédia Eu tenho um convite Hoje Por alguma razão Deixaram Esse envelope Aqui E o convite De Deus É Você quer Proteger O teu propósito Você tem Coragem Você tem Coragem De hoje Assumir Quem Deus Te chamou Para ser O propósito Pelo qual Ele te chamou Mesmo Sabendo Que o inferno Inteiro Vai se quebrar Diante de ti Mas por qual Razão Eu não terei Medo Que o inferno Se quebre Porque eu Já consegui Ver meu futuro Eu sei Qual é O meu lugar Eu sei O que Deus Tem preparado Para os próximos Dias Eu consigo Declarar Minha vitória No meio Da maior Fraqueza E é isso Que me Mantém Em pé Porque eu Consigo Ver além Da cruz Eu consigo Ver além Dos tapas Eu consigo Ver o futuro Que o meu pai Garantiu E não apenas Eu Quem estiver A minha volta Vai olhar No meu semblante E vai perceber Para suportar Tanto assim Só com tanta Certeza De quem Deus Te chamou Para ser Eu Amém.